Quero antes agradecer ao meu mano Neox, que tá sempre presente e assinou um membro ULTRA aqui do canal. Ajudando a firma no pãozinho do café da manhã. Esse vídeo eu gravei até dentro das cavernas pra não ter risco de ser queimado por esse calor de 45 graus. Meu irmão, tá quente pra um senhor caralho! E falando de ser queimado, sabe o que mais queima? Queima? Tu tá ficando doido? Exatamente, vampiros. Eis a novidade nova do Terraria 1.4.5, vampiros. Nesse GIF, podemos ver o bichinho saindo da gruta de onde ele estava e torrando na luz do dia. Tá pegando fogo, bicho! E aqui, uma print dele dentro de uma caverna acompanhada da sua próxima vítima. Falando em vítima, será que vamos poder chupar o sangue dos NPCs e inimigos? Vamos, deixa o pezinho. Ah, por favor, moço. Agora o que resta saber é se isso será uma montaria ou um modo de jogo especial. Porque nesse GIF, observamos o jogador se transformando em um morcego e batendo suas asas sabe lá Deus para onde. Porque se for mesmo uma montaria, qual a vantagem de usá-la para queimar se usada durante o dia? Será que ela vai oferecer buffs de algum tipo durante a noite, tipo um lobisomem? O mais lógico seria dropar de morcegos, ou até do próprio vampiro do Eclipse Solar. Essas e outras perguntas serão respondidas mais pra frente, no Pombo Repórter. Amém. Amém.